NADILA É SHOW Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te ganha o meu amor Por um deslize não mais me perdoa Se eu errei, foi por que não me amou Tô carente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi por que não me amou Tô carente, me perdoa por favor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo com essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Essa noite me disseram, te viram por aí Esse lá na paquera, não tinham pra seduzir Procurei me informar, corri para perguntar Na balada minha amiga disse que isso era normal Gatinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só por me enganei Com a massinha alta, lá te vou Despreza você, amor Você é amor Vou despreza você, amor Você é amor Chegou com cara de mansinho, veio me pedir carinho Acho que não entendeu quando você me perdeu Esse tipo de gavola, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com a massinha alta, me espalda Gatinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só por me enganei Com a massinha alta, lá te vou Despreza você, amor Você é amor Vou despreza você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha, vamos tudo cirandar Vamos dar a meia, volta ou volta e meia Vamos dar o anel que tu me deixou Zero a vida e se quebrou O amor que tu me tinha, zero a boca e se acabou Gatinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só por me enganei Com a massinha alta, lá te vou Despreza você, amor Você é amor Vou despreza você, amor Você é amor